A luz do seu olhar, no corpo e o meu coração tenta esquecer Eu não consigo, tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas, olha o meu coração Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Meu mundo ficou tão escuro, triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão vazio, sem a luz do seu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo, tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas, olha o meu coração Chuva de lágrimas, olha o meu coração O meu coração O meu coração Quer ver o João Paulo Daniel que você faz? Não, pode ser desses quatro que eu já fazia É Ré, Ré Vai fazer em Ré De novo Começa com você Você faz tudo Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga Sou o rei Eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar os olhos Que eu já sei O que, quando e quando e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Me deixei Me deixei Me deixei Me deixei iludir E tanta coisa O que, quando e como você quer Me deixei Me deixei Me deixei Me deixei Me deixei Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga Sou o rei Eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar os olhos Porque eu já sei O que e como e quando você quer Com qual carícia vou te seduzir E há muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre tem Mas o primeiro beijo já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e dispensar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Pois eu já não me engano E sou feliz assim E nada nesse mundo Vale mais do que você Pra mim Eu já não me engano 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 Eu te amo, meu amor, eu te amo, o meu sangue bebe por você, eu te amo, eu te amo, meu amor, eu te amo, meu sangue bebe por você, eu te amo, meu sangue bebe por você, eu te amo, meu sangue bebe por você, Teu, todo teu Toda minha vida Juntos, essa noite Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Eu te procurei E hoje sou feliz Por você ter tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Pô, Tatecora Eu nunca toquei essa música na minha vida Nem eu Ô gente, sabe o que eu lembrei? Porque essa música é da Galinha Pintadinha E eu e o... Não, é porque é da Galinha Pintadinha E aí eu fico o tempo inteiro Ouvindo essa música, entendeu? Ah, é legal Você é a luz É a esteira aí no ar Você é a luz É a esteira aí no ar Manhã de sol Meu iaia, meu iô-iô Você é assim Não dá-me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão É porque cê te... Repete, repete Vou aumentar o tom pro vídeo Você é a luz É a esteira aí no ar Manhã de sol Meiaia, meu iô-iô Você é assim E no caminhão Não dá-me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz É a esteira aí no ar Manhã de sol Meiaia, meu iô-iô Você é assim E no caminhão Não dá-me ou não Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Me suja, meu iô-iô-iô Você é fogo E eu sou paixão Ai, 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 oi, 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 oi E quando sai de mim E quando sai de mim Levando o coração É que você é fogo E eu sou paixão E eu sou paixão Você é a luz É a esteira aí no ar Manhã de sol Meiaia, meu iô-iô-iô Você é assim E no caminhão Não dá-me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me beija na boca E me ama no chão Você é a luz É a esteira aí no ar Manhã de sol Meiaia, meu iô-iô Você é assim E no caminhão Não dá-me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me beija na boca Me ama no chão Você é a luz É a esteira aí no ar Manhã de sol Meiaia, meu iô-iô Você é assim E no caminhão Não dá-me ou não Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me beija na boca E me ama no chão Nunca toquei isso na minha vida Nunca nem cantei isso aqui Nunca nem cantei Pediram isso aí? Sei lá A menina rica apareceu Nunca cantei essa música Na minha vida Só faltou Eu tava tentando cantar Nunca cantei isso Não vê? Só faltou Só faltou Só faltou Só faltou Bailar, bailar, bailar La banda Bailar, bailar La banda Que necesito Da boca de gracias Oh, da boca de gracias Calipatia Y arriba, y arriba Oh, y arriba, y arriba Porque serei Porque serei Porque serei Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Soy capitão Soy capitão Soy capitão Bailar, bailar Bailar, banda Bailar, banda Bailar, banda Bailar, banda Bailar, banda Fui numa passageira E no balinho E na vitro no esquiabou A meia-noite O som do Tony Queen Aquele tempo Que você sonhou Sentir a pele A sua energia Quando peguei Ele era sua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijão Um beijão você se entendeu E te abraçou E te abraçava Do Rio Grande Lembrar você Que o sonho a mais Não faz mal O que é isso me diz Oh, o que é isso me diz Um beijão você se mete Oh, oh, oh Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Não sei, não sei Tá faltando amor na minha vida Porque eu tô alto demais Você tá tocando lá É pra cair o cu do meio da bunda Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo E te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Esqueça mesmo, tá bom também Tô inventando demais também Querendo tocar as músicas Sim, na verdade é que eu nunca tô querendo Algumas só, né? E como você vai no rumo Eu falei assim Vamos embora No rumo, vamos embora Acho que deveria tocar mais pianos Até tem muito Achei um aqui, né? Eu não acredito que eu vi isso não Eu fiz assim, ó Ele viu um surginho e parou Não, tá em Dó, Chirito Si Um, tá em Dó, Chirito Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Por que que eu cantei essa música? Pra mim nada vinha cantar essa música agora Gente, tô perdendo essa Não, mas acabou Acabou não? Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Boa merda Tá bom Tá bom O amor supera tudo Por isso vou ter doado O frio da madrugada Já sugou meu cor Nessa cita Põe a música de novo Vou começar de novo O frio da madrugada Essa é a base Que base linda, velho Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Por isso vou perdoar Errei a música Vamos começar de novo Alguém pediu a música A música é maravilhosa Alguém pediu vocês do nada aqui Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a graça Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso eu vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão E vai queimando aos poucos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Alô quem é, com quem você quer falar, não tem ninguém aqui com esse nome, você se rendeu, descou errado o telefone, já te falei, não me procure mais. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo insistir, já é tarde, isso não é hora, de ligar pra mim, porque é que você não, me deixa em paz. Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar. Pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Alô quem é, com quem você quer falar, não tem ninguém aqui com esse nome. Alô quem é, com quem você quer falar, não tem ninguém aqui com esse nome, você se rendeu, descou errado o telefone, já te falei, não me procure mais. Alô quem é, com quem é, com quem você quer falar, não tem ninguém aqui com esse nome, já é tarde, isso não é hora, de ligar pra mim, porque é que você não, me deixa em paz. Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar. Desejo vamos falar. Desejo pra ninguém, que só agora eu consegui, me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei, quando eu estava sozinho. Pra viver a sua vida, entender o que é o amor Pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei, quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida, entender o que é o amor Pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Pra aprender a dar valor Ele falou assim, acabou meu limão, eu vou tomar minha cachaça pura É impossível acreditar que perdi você É impossível acreditar É impossível acreditar É impossível acreditar que perdi você É impossível acreditar que perdi você É impossível acreditar que perdi você Eu não consigo viver sem você Sozinho que perdi você E que ainda é impossível O seu amor É impossível Hoje mais um dia de tristeza para mim Eu já não consigo Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Venha me dizer Sozinho que você brincou E que ainda é impossível E que ainda é impossível O seu amor É impossível E que ainda é impossível Música Não, eu não consigo acreditar no que ia acontecer É um sonho, nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte bem a ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu sonho, seu amor Quanto sinto em dizer-te Do que pode desprezar Logo, logo sei que veio de minha frente Sei que vai querer voltar Você deve compreender-me Que ouvi chorar Foi você que teve a ideia de querer Por isso eu quero te amar Você deve compreender-me Que ouvi amar Foi você que teve a ideia de querer Agora eu vou cantar direito Quanto sinto em dizer-te O que pode desprezar O que pode desprezar Você fica tão calada Você fica tão calada Não sei mais o que fazer Se te sentes Se te sentes Minha culpa desprezada Sei que não terei perdão O que pode desprezar Você deve compreender-me Que eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Pois o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Um amor de verdade Te asseguro que essa noite Voltarei para quem ama Sei também que não é hora nem é fácil Mas perdão te pedirei Nossa, bem, você pangou aí Voltaram de cima Deixa eu ver se eu não achava Não, não precisa Estou ensaiando, meu gente Quanto sinto em dizer-te Do que pode desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você vive tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Diz que eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Pois o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Um amor de verdade Te asseguro que essa noite Voltarei para quem ama Sei também que não é hora nem é fácil Mas perdão te pedirei Nós sabemos que no instante Nosso amor se acabou E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor Já seguro que a minha vida Te asseguro que é a que amo Que essa noite Voltarei para quem amo Sei também que nem é hora E nem é fácil Mas perdão te pedirei Nós sabemos que no instante Tudo se acabou E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor É maravilhoso É tanto, é? Só que nós queremos trabalhar rápido É assim, quer ver, põe ela aí Só um ciclo Não, não pode colocar É porque daqui a gente está ruim Te atrapalha Quanto sinto em dizer-te É bem Quanto sinto em dizer-te O que pode desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada E já não sei o que fazer Se te sente desprezar Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Que eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Por isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Foi, pois o meu destino está tão matado Ah, minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei para quem ama Sei também Que não é hora Nem é culpa Mas perdão Te pedirei Você deve compreender-me Que eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Te asseguro Te asseguro Que esta noite Voltarei para quem ama Sei também E compreendem-me E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor É o verdadeiro amor Minha vida Outra vida Um amor de verdade Quanto sinto Em dizer-te Ficou mais ou menos Ficou mais ou menos É isso aí, garoto Gente, ó Três horas de live É like, né? Nós vamos comer feijada agora? Não Eu vou não Você vai comer Você vai comer Não, você vai comer não Nossa, nossa Um bocadinho de gente, né? Gente, ó Três horas Quatro horas praticamente Eu já me perdi É Não, e eu nem entrar aqui Entrei para comentar um negócio de chuva Você entrou lá fora Não, e eu peguei até o violão para tocar Vem ter o capiano Quero mandar um beijo para todo mundo aí A Alme está na área aí Rafael Lu Saudade do meu interior Saudade do interior Saudade da vida do interior É Pô Todo mundo está aí Um beijo para vocês Obrigado pelo carinho de vocês É E Um beijo para todo mundo que estava comigo até agora Vou fazer a saideira, tá? É Tessa 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 Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde veio E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrare Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer onde veio E eu te peço perdão E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde veio Que eu te peço perdão Quero sentir Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Tchau, gente! Beijo pra vocês É nóis Mariana Polastrelli Manda beijo pro povo Mariana Polastrelli Próximo voo Queria ir a ser o balcão de informação Beijo, gente É nóis Valeu, obrigado Obrigado